Suryan, meu irmão, você é o irmão que eu mais confio e que sabe de todos os meus segredos. Então é assim, meu irmão, eu tô conhecendo um cara e eu tô gostando muito dele. E eu sinto que agora vai dar certo. E eu sei que ele gosta muito de mim também. Que bom, minha irmã, eu fico muito feliz. Você tem foto aí dele pra me mostrar? Tenho foto sim dele, meu irmão, e ele é uma pessoa muito legal. Tenho certeza que você vai se dar muito bem com ele. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Minha irmã. Minha irmã, eu posso estar enganado, mas aquele cara que tá brincando com aquela menina lá, ó, parece muito com seu namorado. Ué, mas é ele mesmo. E o que que ele tá fazendo com aquela menina? Quem será ela? Meu irmão, quer saber? Bora lá pra ver o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo demais de nada, vamos? Oi, Rágio, meu amor. O que que você tá fazendo aqui? E quem é essa criança? Carol, eu que te pergunto. O que que você faz aqui? Eu estava agora mesmo indo lá na sua casa, porque eu queria apresentar o meu irmão pra você. Vocês vão se dar super bem, né? Eu acredito. E eu queria fazer essa surpresa pra você. Só que quem tá surpresa sou eu. O que que você tá fazendo aqui com essa criança? Poxa amor, por que que você não avisou que você ia lá em casa? Daí eu não teria saído, tinha ficado te esperando. E essa criança é... Pois é, Régis, eu não te avisei porque eu queria te fazer uma surpresa. Só que eu acabei te encontrando aqui, né? Mas vamos, fala logo, quem é essa criança? Ah, essa menina aqui, ela é minha filha. Como assim, Régis? Ela é sua filha? Você nunca me falou que tinha uma filha. E olha que a gente já conversa há tempos e você nunca me disse nada. Carol, me desculpa por eu não ter te contado que eu tinha uma filha. Eu errei de verdade com você. Mas é que as coisas é tão complicado. Ainda mais quando se trata da gente conseguir um relacionamento. Porque as pessoas geralmente não dão nem oportunidade pra outra. Pelo fato dela ter uma criança, entendeu? As pessoas já falam que não quer. Porque quer um relacionamento com uma pessoa que não tem filho. E eu tive essa daí, né? Que é minha filha, que eu amo muito, que tá aqui brincando. E eu não me arrependo de ter tido ela com a minha ex-mulher, né? E eu sinto muito de não ter te contado. Me desculpa mesmo. Mas não tinha outra alternativa pra mim. Porque eu não quero te perder. E eu tinha muito medo de você me deixar pelo fato de eu ter uma filha. Então me desculpa de verdade, tá bom? Mas é claro que eu não me importo, Régis, que você tenha uma filha. Mas eu só queria que pelo menos você tivesse me contado, né? Eu amo crianças. Se eu soubesse que você gostava de crianças, como você tá me dizendo, Carol, Eu já teria te contado, porque a minha intenção não era esconder nada de você. Porque eu gosto muito de você e eu quero futuramente casar com você. Então, se eu soubesse, eu teria te contado na mesma da hora. Só que o meu medo era te perder. De você não me aceitar por eu ter uma filha. E geralmente, várias outras mulheres que eu namorei, elas sempre me deixavam por esse motivo. E eu não deixava minha filha de maneira alguma. Eu nunca vou abandonar minha filha, porque eu amo muito ela. Então, esse foi um dos motivos que fez com que eu escondesse que tinha uma filha. E eu errei. Eu confesso que eu errei muito. E eu tô disposto a corrigir meu erro. E se você me perdoar, eu vou mudar. E eu tenho certeza que nunca mais eu vou esconder mais nada de você. Mas pense no meu lado. Se fosse você, você teria feito igual eu. Eu tenho certeza. Até porque é difícil a gente conseguir uma pessoa que é verdadeira, entendeu? E que é carinhosa e dedicada. E você é uma dessa. Então, esse foi meu medo de perder você. E me desculpa de verdade. Mas, Regis, só me responde uma coisa. O que aconteceu com a mãe dessa menina que é tão lindinha? A mãe dela, ela me abandonou. Ela me trocou por outro homem. E deixou a neném comigo. E desde então, eu cuido dela desde criança. Mas eu não me arrependo, nem um dia sequer, de ter ficado com a minha filha. Porque a minha filha é o motivo da minha alegria. Entendeu? E eu amo muito ela. Então, eu jamais iria me arrepender de ter ficado com a minha filha. Então, foi isso que aconteceu. Regis, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te admirava antes como pessoa. Porque você é uma pessoa maravilhosa. E agora eu te admiro muito mais como pai. Por ver como você se dedica à sua filha. E eu te perdoo, Regis, por você não ter me contado a verdade antes. E se você aceitar, eu posso te ajudar a cuidar dessa menina também. É sério. Eu chego até a me emocionar. Porque é tão difícil encontrar uma pessoa que aceite cuidar da minha filha. Como você tá fazendo aí. Mas é claro que eu aceito. Eu vou ficar tão feliz de estar cuidando da minha filha junto com você, da pessoa que eu tô gostando. E quero ter um futuro ao seu lado. Minha irmã, eu gostei muito da sua atitude de aceitar a filha do Regis. Eu gostei muito dele também. Mas agora deixa eu ir, porque eu não quero atrapalhar mais o momento de vocês. Porque vocês têm muita coisa pra conversar. Tá? Deixa eu ir. Regis, eu jamais abandonaria a você só porque você tem uma filha. E olha pra ela, uma princesinha. Meu amor, meu amor, vem aqui, vem. Oh, meu Deus. Mas como é linda essa menina. Mamãe, eu amo seu papai, tá? Agora, bora brincar? Bora brincar? A gente já conversou, já perdeu muito tempo aqui. Já tá tudo resolvido. E eu já amei ela. Mãe é tão fofa, meu amor. Bora lá brincar, bora? Bora, papai. Bora. Bora. Então vamos. Já estamos chegando, papai. Nós vamos brincar na pracinha aqui. Opa, pera o papai. Pera aqui. Dá a mãozinha, dá. Música 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 Música